Nós vamos falar, Juliana, de uma professora da Prefeitura de Londrina que foi exonerada por abandonar o trabalho. Quem vai contar essa história pra gente é a repórter Lívia de Oliveira. São mais de 700 páginas de processo que tratam dos afastamentos médicos e readaptações funcionais de uma professora do município. Ela alega problemas de saúde e teve várias licenças intercaladas a reabilitações. A perícia oficial pediu a adequação do cargo dela ao problema apresentado. A Secretaria de Educação notificou a professora sobre a troca de funções, mas a servidora não apareceu. Readaptação consiste justamente em adequar as funções do cargo àquele problema de saúde apresentado. No caso dela, ela passaria a realizar outras atividades relacionadas ao magistério, mas não à regência de sala. Poderia trabalhar numa secretaria, atendendo professores na biblioteca, afastada do público escolar. Em um dos depoimentos à corrigedoria, a ex-servidora alegou que não queria voltar ao trabalho em funções administrativas, para não perder a aposentadoria especial, que é exclusiva para professores que têm regência em sala de aula. Ela informou que ela não voltou para a readaptação justamente porque ela não queria perder a aposentadoria especial. Então, isso foi uma consideração importante para a corrigedoria geral chegar à decisão de que deveríamos aplicar a demissão por insubordinação grave à perícia oficial do município. A profissional tinha faltas injustificadas desde 2013, época em que respondeu o processo pelo mesmo motivo. O salário dela chegou a ser suspenso. Peritos médicos concluíram que ela tinha condições de trabalhar. Em 2015, o processo foi reaberto. O servidor municipal pode ter até 30 dias de faltas injustificadas. Por isso, neste caso, foi considerado abandono do cargo. Nós aplicamos a penalidade de demissão justamente porque a servidora descumpriu a determinação da perícia oficial do município, que entendeu que ela poderia retornar ao trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.